Esse aqui é o Code PvP, um servidor pra você treinar PvP com outros players. E até seria um servidor normal, mas esse servidor aqui tem uma parte dedicada só pros cheatados. Como vocês estão vendo nesse modo de jogo de treino, você pode usar hack sim. E no vídeo de hoje eu vou estar entrando nesse servidor e tentando ganhar totalmente limpo. Enquanto os cara vai estar cheatado, batendo de longe, voando, batendo de costas e sei lá o que, eu vou estar aqui jogando normalzinho, tentando ganhar deles. Então deixa o like e agora bora pro vídeo. Beleza, esse daqui é o primeiro hack. Ah, você tá brincando, mano. Que isso, cara? O cara só consegue me bater de longe. O hack dele é o contrário. What the fuck? Ah, velho, vai ser muito difícil ganhar aqui. Olha o naipe desse maluco, velho, ele não para. Por favor, mano, deixa eu te encostar rapidão. Que isso? Saiu partícula, mas eu não me dei dano. Ah, não. Acertei, acertei. Meu Deus, ele tá muito cheatado. Ok, esse foi o primeiro hacker. Eu vou ficar aqui até eu conseguir ganhar de alguém. Eu não vou sair daqui sem a minha vitória. Nossa, mano, eu tô vendo que isso daqui vai ser complicado, velho. Eu tô vendo que isso daqui vai ser complicado, rapaziada. Os cara não alivia, velho. Os cara vê que eu não tô cheatado e eles não aliviam. Olha isso, eles continuam combando igual uns loucos. Bom, pelo menos eu acertei um hit já no porco. É impossível. É impossível encostar nesse cara. Acertei. Não. Não, aquilo ali foi o mais perto que eu cheguei de combar ele. Olha isso, o cara corre de costas. O bagulho ia ficar no vidro, o bagulho ia ficar no vidro. Nossa. Não adianta nada. Não adianta de nada ficar no vidro. Não, não, não. Ele não tá nem mexendo o braço pra me abater, velho. O cara tá com o braço parado. Como que ele tá me batendo? Eu nunca nem tinha visto isso. Eu nem sabia que isso era possível. Ah, mano. Não tem como alcançar ele. Sai, 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 por favor. Paz, amizade. Olha isso, olha a distância que ele tá, cara. Meu Deus, ele tá me batendo. Meu Deus, para, por favor. Por favor, mano, na moral, só é isso que eu te peço. Nossa senhora. O que tá acontecendo? Eu não consigo parar de tomar dano. Eu não paro, eu não paro de tomar dano nunca. Acabou. Ai, meu Deus do céu. Puxei um sumô. Puxei um sumô. Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Olha isso. Oh, what? What the fuck? Ele voltou. O que que aconteceu? Mano, eu matei o cara, ele voltou, rapaziada. Como que isso funciona, maluco? Que shit é esse? Nunca vi isso na vida. Oh, no, oh, no, sumou de novo. Comeu um cara, velho. Ah, mano, esse cara aqui é impossível. Não dá pra ganhar dos caras, velho. Mano, meu bracinho tá muito curto, velho. Não tá pegando. Ele tá lagando, ele tá lagando. Ai, era a minha chance. Não. O que que tá acontecendo, moleque? O que que tá acontecendo, moleque? O cara tá voando, o cara tá voando. Não, anjo. Não, 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 não. Toma. Não. Cai, não, ele não cai. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. O cara tá dando TP, velho. Ah, velho. É muita distância, velho. Bora, 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 amigo, bora, amigo, bora, amigo. Uh, 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 uh. Ele tá legítimo, ele tá legítimo. Valeu. Não, ele tá... Eu ganhei. Ele travou. Eu ganhei. Winner. Nossa senhora, eu consegui. Ele acha que eu tô usando spoofing. Spoofing é tipo pra eu ficar lagado de propósito, tá ligado? Tá, falei aqui pro cara que eu sou brasileiro, que eu não tô usando nada. Mas enfim, é isso. Tchau.